E aí, por que tá me ligando em plena madrugada? Se entre nós dois não existe mais nada Quer fazer com ela o que fez comigo? E aí, por que será que não consegue ser fiel? Tá falando comigo dentro de um hotel Enganando ela como me enganou Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ela o que você me fez Por favor, me escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração? E a sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá com esse seu amor bandido E me traio com ela e quer trair ela comigo Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ela também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Agora perdeu meu amor E vai perder ela também Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém E vai perder ela também Que glória, Rafaela! Bom dia! Bom dia, Márcia! Bom dia a todo mundo que está aí do outro lado Acompanhando mais essa edição do nosso programa da Comunidade Estamos começando e começando com muita música Tem muito sorteio hoje Está tudo bem com vocês? Graças a Deus, está tudo bem Está tudo ótimo Hoje eu vou estar lá no Resenha Vieira Alves Viu o lançamento da minha carreira solo Carreira solo A Rafaela que já veio aqui várias vezes Tem credencial aqui do programa Ela já entra sem se identificar ali Pois é, hoje tem Resenha A partir das 22 horas Vai estar com o Igor lá? Não, é com outras participações Com outras participações Tudo bem, Igor? Tudo, tudo bem Igor, toca aí pela noite Quem te chamar, tu vai Toca lá É assim que funciona, né? Estamos também pela noite O mesmo trabalho da Rafaela Estamos aí juntos Nessa caminhada, né? Carreira solo Individuais As carreiras Independente daqui da dúvida Que a gente está fazendo hoje, né? Mas hoje vocês estão Hoje Hoje aqui no programa, né? Está sempre por Manaus Nas casas de show Todas as casas de show Nós estamos por interiores Shows particulares Graças a Deus, né? Graças a Deus Está fazendo bastante show, né? E vocês estão juntos Porque amanhã vocês vão tocar no Luau Exatamente Me dá informações do Luau aí Vai ser que horas? Amanhã A partir das 19 horas, viu gente? Não percam A partir das 19 horas É o Luau Tocupi Jonathan Um grande beijo Recebi o convite Tá o nosso Jonathan Que fez parte da produção 11 de agosto 7 horas da noite Ingressos à venda Luau Tocupi Vem de onde os ingressos? Lá no local? Na internet? Vai ter pra vender no local também Vai ter pra vender no local Mas só é ligar Tu lembra do número do Jonathan? Deixa que eu pego o número do Jonathan Já vai aí no meu celular Tá aparecendo as informações aí Olha só Quanta gente talentosa 99350-9223 Ela foi do Jonathan Pode ligar pra lá 99350-9223 Elmer Cruz A Beatriz Leal A Priscila Richelli E o Igor Oliveira E o Igor Oliveira Tel Bezerra E tem ali também DJ Águila Tiago Águila O Elmer Queiroz Cruz Que a gente já trouxe também Elmer Cruz Que também já veio aqui Mais alguém? E o DJ Águila, né? O Tiago Águila Tiago Águila Que também vai estar lá tocando Vamos tocar mais então? Bora Daqui a pouco vocês vão cantar Vamos cantar mais? Canta agora, diretor Canta depois Eu falo dos ingressos Toca aí, toca aí Que eu vou praticar Que daqui a pouco tem ingresso O programa tá começando É, faz uma semana Que eu quero te ver Coração tá sentindo Falta de você Manda uma mensagem Um sinal Deixa um recado Na caixa postal Que eu Fiquei sabendo Que você não tá bem Que tá sentindo Minha falta Também Do meu calor Do meu carinho E dos beijos quentes Que eu te dava Pensando bem Não foi um bom negócio Andar de boca em boca Por aí Mas eu não tô aqui Pra te julgar Por esse tempo Eu também me diverti Mas não tá certo É melhor parar A gente se assume Ou parar por aqui Que a gente se ama Não dá pra negar Então peço desculpa Se eu te fiz chorar E longe de você Eu peço socorro Mas é só te ver O tempo para a boca É que o peito pega fogo E só te lembra Dá uma saudade Se quiser voltar Não pega fila Você tem exclusividade Faz uma semana que eu quero te ver Coração tá sentindo falta de você Manda uma mensagem ou sinal Deixa um recado na caixa Já apostar o que eu Fiquei sabendo que você não tá bem Fica sentindo me apontar também Fiquei sabendo a boca Fiquei tavendo É que o peito tá sentindo